Oi! Aonde que a gente foi? Caminariu! Check! Primeiro parque de diversão do pai O carro que ele pegou Nossa, olha que delícia! Pegamos nosso Tesla Vamos lá Tá contente, amor? Pobre, que pesada 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 Pobre Pobre Coat Pobre 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 Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?